Boa tarde, meus caritos hermanos que estão por aí pelo YouTube no Instagram ou no Facebook. Quero falar que eu sou de Israel e vim aqui para o Brasil, como vocês já sabem, no Brasil, só que não dá. Pobre no Brasil morre de fome porque o imposto está matando. É lá em Israel, não tem imposto como o que tem aqui no Brasil. Eu tento falar com meus irmãos, a taxa de tarifa é muito caro, mas mandei uma cobrada sem atender. Eu fico muito feliz por estar aqui. Agora estou preso no Brasil, agora para sair daqui nunca faço. Estava em Israel, lá o povo onde não tem cobrança de taxa, lá o que você plantar você come e o preço é bem sensível. Lá com o real você é seu tanque de gasolina. Eu estou falando sério. É que hoje eu estou vendo como é que está meus olhos. Os olhos estão inchados. Parece que eu levei um soco do gato. É. Aí meus olhos estão parecendo de japonês. Mais uma hora fica inchado. Mas é um real esse tanque de combustível lá em Israel. Aqui com o real você sai correndo apanhando do frentista. É. É verdade. Por isso eu quero dizer para você meu amigo brasileiro. O negócio é nós mudar para Israel e virar Israelita que não paga imposto. Meu irmão Pedro Dries. Esse povo só sabe cobrar imposto. Infelizmente o imposto, nossos amigos estão cobrando muito imposto. Eles não pagam imposto. Nós pagamos a paritação deles, carro, avião e ainda reclamam do salário. Uma camassa de pau. É. É. Infelizmente os brasileiros estão sofrendo e continuam a sofrer. Sabe por quê? Porque Israel é mais em conta que é mais caro. É por isso que meus amigos brasileiros, meus irmãos brasileiros, por isso que nós temos que fazer uma greve para que nós podemos acabar, baixar o imposto. É. O imposto de uma casa está absurdo. Devia ser assim. Todo mundo, né? Se unir, não pagar imposto. Cara, eu vou ficar com o que é seu. Se compruta nos nomes, eu não tenho. Você tem que ficar pagando imposto para esse governo corrupto que fica aí comendo nosso dinheiro. Verdade? Um abraço para todos vocês aí do YouTube. Se inscrevam no nosso canal. E não se esquece de deixar o like, que é um francês, tá? Daqui a pouco eu falo mais um bocadinho. Tchau para vocês, meus amigos do YouTube e do Facebook e do Instagram. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.